salve salve rapaziada emerson uiz com mais uma vídeo aula pra vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal 17 telecom aqui no youtube a galera que vem deixando seus likes o pessoal que vem se inscrevendo no canal me seguiram no instagram facebook também né e também pessoal agradeceu o pessoal que vem adicionando no zype aí a contratar serviços de consultoria e suporte passou a rede do seu provedor para sua empresa né se você tá vendo esse vídeo e tem interesse em montar um pequeno provedor mas não sabe por onde começar porque na internet tem milhares de informações e isso pode confundir a sua cabeça se você não tem um entendimento referente à infraestrutura não conhece nada de rede tem um conhecimento básico mas não sabe por onde começar tipos de equipamentos que você precisa para você montar o seu pequeno provedor bom galera se você tiver interesse em contratar uma consultoria o whatsapp está aí né para quem tiver interesse em contratar um serviço de consultoria né para poder escolher esse as dúvidas e também está te passando os equipamentos necessários que você pode estar iniciando comprando na verdade para você iniciar o seu pequeno provedor no seu bairro até um bairro aqui que eu acho que interessante vou tentar fazer uma pequena redinha uma pequena redinha pequena rede né para ver que que rola vou fazer um boca a boca com o pessoal falar que eu tô montando um projeto de internet né e ver se o pessoal vai se vai que vai querer adquirir o meu serviço né vou colocar um preço baixo né para poder vamos lá se falar assim concorrer com a grandes operadoras que o pessoal olha só vamos ser sincero quem que hoje precisa de 100 a 300 megas dentro da sua casa se você é um cara que joga 24 horas que você precisa sair para trabalhar buscar o sustento da sua família né pagar suas contas pagar a conta de telefone conta de luz conta de água fazer mercado você precisa trabalhar para buscar o seu sustento né então é muito raro uma pessoa que vai ter 300 megas lá na sua casa lá 200 megas 100 megas até o caso só para acessar o whatsapp fazer pesquisa a estou fazendo faculdade preciso de 300 megas claro que você não precisa de 300 megas então é porque assim as grandes operadoras foram lançando esses planos maiores mas se você ver a porcentagem de pessoas que contrata é muito menor né então se você monta o provedor que você consegue vender 10 20 30 megas com qualidade e um preço bem mais atrativo do que as grandes operadoras com certeza as pessoas vai precisar vai querer contratar o seu serviço por quê causa do custo benefício é mais barato 50 70 reais aqui sei lá 50 reais 60 reais tem aqui 30 megas um exemplo 10 20 30 megas aí consigo atender 30 pessoas consigo atender 50 a negócio começou para 50 para 100 pessoas daqui a pouco 500 então negócio vai começando de pouquinho um pouquinho pessoal né e para quem tem interesse em montar um provedor hoje né eu costumo falar que isso você já tem uma grana seja você já tem um dinheiro aí você pô quero montar um negócio mais top do caraca que tem aí monta uma rede 100% fibra ótica aí você vai precisar de bastante equipamento máquina de fusão né recomendaria fazer um projeto do seu ambiente tal por comprar equipamentos cada casa que você cada cliente você vai precisar ter um oi mil você precisa ter um lt boa para poder atender a quantidade de clientes que você quer né projeto para que para você dividir a sua fibra ótica que você vai passar aí no seu bairro né então é necessário ter um projeto para isso né a por quanto eu vou gastar uma máquina de de fusão que deve ser uns 8 a 10 mil reais dependendo mais ou menos uma mais ou menos aí né então você vai gastar coloca aí eu creio que menos de 50 mil eu acho que você não consegue montar uma rede 100% de fibra dependendo de quantas pessoas você quer atender porque sua máquina custa de 8 a 10 mil reais precisa de um lt quantos clientes vai atender a 300 precisa de um lt que vai ter suporte para atender 300 clientes na fibra então o lt 8 mil 10 mil já foi quase 20 ali preciso de uma de um de uma router board de uma CCR lá 1036 mais uns oito uns 7 mil já foi mais uma grana fibra ótica vou precisar de quanta de fibra não sei depende da sua estrutura depende do mapeamento que você quer fazer depende do projeto porque vai uma fibra para cá uma para cá uma para cá uma para cá isso que vai determinar o projeto que tem que ser feito não faço projeto porque é um negócio muito assim dá muito trabalho fazer um projeto nesse caso né o custo geralmente o pessoal coloca 1500 a 2000 reais e as pessoas que querem quando sabe do custo de um projeto desse falam nossa tudo isso para fazer um projeto é então então senta lá e vai buscar e vai aprender a fazer o seu projeto aí você vai ver quanto tempo você vai demorar para poder fazer o seu projeto aí você vai falar por realmente compensa pagar o cara porque dá um trabalho fazer essa merda e essa merda é o que vai definir toda a estrutura da sua rede onde você vai atender beleza então só para deixar claro isso daí né para quem tem uma grana que é montar uma rede 100% em fibra ótica é muito show de bola né se você não tem não segue o procedimento correto não adianta você montar uma rede 100% fibra ótica se você não segue as coisas certinho só ia ser uma merda também tá então siga as coisas corretas né a pouca outra opção ao teu pô quero montar uma internet via rádio wi-fi sem fio quero trabalhar com antena monte o provedor via rádio custo-benefício assim fibra ótica 100% fibra ótica é o mais caro que tem segundo bem a partir do provedor wifi o provedor via rádio porque as antenas não são baratas não são coisas tipo de 100 reais não são coisas que você vai ter aí que gastar para você montar sua estrutura também vai precisar ter uma antena de qualidade para enviar os clientes vai precisar ter antena para receber fora que cada cliente vai precisar ter o seu roteador dentro da sua casa também para poder né ter o seu sinal wi-fi e acessar lá do seu celular do seu notebook etc beleza então é assim eu coloco como segunda opção né primeiro custo mais alto nesse caso é a fibra ótica 100% fibra ótica segundo é o wi-fi né a rede via rádio agora se você quer montar um provedor você não tem dinheiro mas você tem uma ideia você tem um sonho você acha que é interessante tentar montar um pequeno provedor rede metro é o que é é o que vira pessoal hoje tá tem seus próximos seus né tem seus seus prós e contras da rede metro né mas você consegue montar com um custo um custo reduzido né ainda mais se você consegue comprar equipamentos na china beleza tá lá plaquinhas feste lá dez barra cem barra mil né que você faz a interligação nos postes com essa plaquinha ela usa uma fonte de descer lá legalzinha para fazer a ligação da energia nessas fontes né ou você vai usar conectores feste rápido que mais barato também entendeu fibra ótica cabo drop compra bobina de cabo drop compra uma outra boa de uma 3011 lá e pessoal dá para iniciar de boa suave com custo reduzido olha só quero montar o meu provedor de internet uma rede metro com micro chique micro chique é o roteador que você vai precisar para configurar a sua internet que você vai precisar ter uma internet e vai configurar a saída né uma saída que você já vai jogar né para essa placa fecha aqui ó para essa plaquinha é um suíte na verdade né é um suíte mas aí você vai você pode usar da seguinte forma pessoal e você com micro chique desse aqui você consegue entender uma dependendo de quanto você de banda você vai vender você consegue entender uma base de 250 já vi até 300 clientes no outro é fazer um outro aí eu falei caraca é quente pra caramba em cima do equipamento aqui um desse aí né quanto custa o equipamento desse mil reais mais ou menos procura mercado livre lá você acha ela o até bom de 30 11 mais ou menos 1 mil mil pouquinho né tem variação lá se você for lá buscar lá no pesquisar e no Google aí AliExpress, alguns sites aí da China, você vai achar essa plaquinha. Essa plaquinha, ela tem duas entradinhas aqui, ó, pra fibra ótica, que é onde você vai conectar a sua fibra. Então, aqui no seu microchip, você deixa ele configurado bonitinho. Aí você sai um cabo de rede, de alguma dessas portas, leva pra um conversor, não coloquei o conversor digital aqui, mas você pode colocar um conversor digital, coloca esse cabo entrando no conversor, nesse conversor você vai sair com uma fibra e vai ligar na porta A, aqui um exemplo, liguei na porta A, vou sair na porta B, saí na porta B, daí eu ligo aqui na porta A, dessa outra plaquinha. E assim, sucessivamente, essa plaquinha vai dentro de uma caixinha médica, uma caixinha preta e tal, você vai lá no poste, coloca a sua caixinha, passa uma fita, uma fita real, uma abraçadeira e tal, pra travar aquilo ali, se quiser colocar uma identificação você coloca lá, é o seu critério, né? Vai precisar de um kit basicão aqui, ó, pra fibra ótica, que tem uma ligagem, tem algumas ferramentas pra você fazer a fibra no cabo drop, né? Aqui você tem o equipamento pra você medir a frequência da fibra, tá? Tem uma caneta aqui também pra você medir a luz da fibra e tal. Conector, você vai utilizar esse conector verdinho aqui, conector rápido, fast, que você vai conectar nessas portas aqui. Seu cliente vai estar conectado aonde? Seu cliente, você pode conectar aqui um cabo de rede aqui, ó, e levar lá pra casa do seu cliente. Então, cada plaquinha dessa, você vai ter o quê? Você consegue atender, né? Um, dois, três, quatro, aqui, ó, quatro, cinco, seis, sete, você consegue atender até oito clientes com uma plaquinha dessa. Duas plaquinhas, as dezesseis. Então, se você multiplicar aí, né? Você fala, pô, eu quero atender cinquenta clientes. Aí você coloca lá, ó, né, quantas plaquinhas dessa você vai precisar pra atender os seus cinquenta clientes. Todo esse equipamento aqui, pessoal, você adquire ele muito simples, tá? Isso aqui você consegue comprar com preço muito barato da China, plaquinha com preço muito top na China, tá? AliExpress. Conector, compra lá de pacote de cem unidades lá, compra com preço bom. Cabo de fibra, não dá pra você comprar lá fora porque é pesado, né? Então, não vai virar. Mercado Livre vende isso daqui, uma bobina de 1KM de fibra, drop aí, ó. Você vai gastar aí mais ou menos 450, 480, 500 reais. A Outerboard, mil reais, mil duzentos, essa é a faixa, né? Aqui eu só não coloquei a caixinha hermética que eu esqueci de colocar nessa imagem, mas, meu, a caixinha hermética, aquela de plástico e tal. E a abraçadeira pra você travar. Precisa de uma escada de telecom pra você não tomar choque, né? Ah, sei lá, não tomar um choque aí, né? Colocando a escada no poste, mexendo aí, passando a sua fibra, né? Ah, precisa do que mais, pessoal? Pouca coisa você consegue montar, tá? Então, jogando o real, simples e objetivo. Não, sem encher linguiça, velho. Pô, tem muita gente que tá enchendo um monte de merda aí, pra falar a verdade. E fica enrolando, enrolando, enrolando. Então, tem muita gente que já tem essa solução. Solução funciona. Lá na minha mãe, lá onde eu morava antigamente, eu contrato uma internet de um provedor local lá. Tem a Viva, a Viva é uma bosta lá. Aí, eu contratei uma internet de um provedor local, que os caras trabalham dessa forma, e pra mim tá me atendendo perfeitamente lá no que eu tenho. Contrato 10 megas lá, bonitinho. Consegui acessar o sistema que tem lá, tal. Consegui, tem um sistema de VoIP lá, que tá rodando, um telefone VoIP, bonitinho. Tá rodando 100%, pessoal, né? E o pessoal entrou lá e começa a, já atende algumas pessoas lá naquela região. Por quê? Porque é a demanda. Preciso de internet, o cara me trouxe ali a solução, contratei. A Viva é uma empresa grande, só que eles não entram em qualquer lugar. Lá onde eu morava, lá pros caras lá. Não compensa fazer investimento, né? Gastar milhões aí, né? Gastar fibra ótica pra caramba, pra ter lá alguns clientes que não vai bater o custo-benefício, o custo dos equipamentos, enfim. Todo esse procedimento aí comercial, né? Então, pessoal, olha só, né? Quem tem interesse em montar um pequeno negócio, consegue montar. É só correr atrás. Estou fazendo esse vídeo aqui pra você que tem as dúvidas referentes ao que comprar. Quero comprar e quero tirar dúvida, né? Ou eu quero fazer uma consultoria já completa sobre equipamento, tirar minhas dúvidas e a configuração em cima dos equipamentos, né? É um mini treinamento pra mim poder aprender a configurar um roteador no cliente, ligar um cabo de rede lá na placa. Como que eu posso fazer essa configuração aqui desses equipamentos na prática, colocando a mão na massa. Eu comprei algum desses equipamentos, tá? Pra chegar. E quando esses equipamentos chegarem pra mim, o que eu vou fazer? Eu vou criar um curso em vídeo aula, passo a passo, de como você vai montar o seu provedor com a rede Metro. Então você, de um jeito simples, você vai conseguir montar o seu provedor rapidão aí, né? E outra, você vai gastar muito menos se você fosse montar uma rede 100% em fibra. Tá vendo por que? Assim, aqui eu não coloquei máquina de fusão. A gente vai usar conector fecha aqui muito mais rápido. Com essas ferramentas eu consigo fazer esse conector no cabo aqui que tá a fibra ótica, ligando aqui a minha estrutura do meu provedor. Aí você vai precisar de um cabo RJ45, usando um alicatezinho aqui também, outro alicate, pra você fazer o cabo de rede que você vai levar até a casa lá do seu cliente e configurar o roteador do seu cliente. Lá no cliente, você vai ligar o roteadorzinho que vai estar vindo com o cabo dessas plaquinhas, né? E daqui desse microchic, sai um cabo aqui do microchic, entra em um conversor de fibra e já cai aqui nessa fibra aqui, tá? E assim sucessivamente, pessoal. Se você quiser, você pode fazer até um anel aí e voltar com uma redundância, assim, caso faz um rompimento de um lado, o outro lado vai assumir lá e vai levar a internet pro seu cliente, ninguém vai ficar sem internet, tá? Então é interessante. Se você tiver interesse, né, em contratar uma consultoria pra você tirar suas dúvidas, referente ao que comprar, onde comprar, né? nome dos equipamentos, né, te dar mais suas dúvidas, configuração, quanto custa a configuração pra poder montar essa rede, ou se você quiser até mesmo um treinamento particular, né, de algumas horas referente a esse conteúdo aí, né, você pode entrar em contato comigo diretamente através do WhatsApp, né, que você pode me adicionar no WhatsApp, o atendimento é online e assim eu consigo atender você e outras pessoas que têm interesse. Se eu ficar atendendo no telefone, pessoal, olha só, vou explicar de novo. O tempo que eu atendo no telefone eu tô falando com 5 ou 6 pessoas ao mesmo tempo. Então é muito ruim pra mim ficar atendendo no telefone nesses casos, tá? Então por isso que eu coloco o contato através do WhatsApp. É muito mais viável, muito mais rápido pra poder te atender. Beleza, pessoal? Lembrando aí, pessoal, eu tenho alguns cursos em videoaula aqui no canal, no site da I7 Telecom, pra você que tem interesse em aprender a configurar o seu microchip também. E futuramente esse curso aqui vai estar pronto lá pra quem tiver interesse também. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez por estar acompanhando o canal aqui da I7 Telecom no YouTube, né, seguindo nas redes sociais também. E é isso aí, galera. Valeu! Fui!